Fala galera, salve aqui com vocês, a sua excelência embaixador do ARC no Brasil, falado com vocês, tô ficando desumilde, desumilde, vocês tem que me chamar de sua excelência, tô brincando galera tá? Fala galera, salve aqui com vocês e eu sou embaixador do ARC no Brasil sim galera, e bem-vindos de volta ao 70 estudar e o que acontece galera, eu botei a maquininha aqui, já temos relógio e tudo né, eu fiz, terminei as missões da classe tá, terminei todas as missões da classe, não tem mais nenhuma missão aqui, só tem o que sobrou pra fazer, é complicado, tá, aí liberou, liberou os da classe aqui ó, que advanced engineering, que eletricidade, inventou, a engenharia avançada, é, aqui pra fazer a forja, essas coisas etc, etc, ou seja galera, agora temos como fazer a forja né cara, for, advanced forge, advanced, esse aqui não sabemos fazer agora, cadê, advanced forge, não é, advanced forge, ó, big forge, primeira, e advanced forge, é advanced mesmo né cara, é, feita aonde isso aqui, metal workstation, ou seja, aqui ó, advanced forge, precisa de steel, precisa de steel, hum, e o steel, faz aonde, acho que agora posso fazer steel, não posso galera, steel, forged steel, forged steel, forged steel, oh, forged, forged steel, é pra fazer aonde, na advanced forge, ou, na big forge, então temos que fazer uma big forge, então vamos ter que fazer big forge galera, big forge precisa de, workbench, ok, workbench, é, big forge vamos precisar, trazer, o que que tá faltando, é, fita, nossa, fita, eu consigo fazer fita, ou não galera, duct tape, precisa de cola e tecido, cola e tecido, cola e tecido, cola, acho que eu coloquei toda ela aqui, só, e só isso de cola véi, ups, ô galera, cola, dá pra fazer também a cola né galera, e tecido, aqui, tem pouco, tira esse aço daqui né, tem um monte de coisa aqui, acho que foi um negócio que eu voltei e deixei tudo aqui, bagunçado mesmo, tá, tem osso também, osso é, cola faz com osso e faz com osso, mas eu não vou precisar de muita fita não né galera, duct tape, max craft, beleza, do resto acho que temos tudo, não é, boa, estamos fazendo agora a forja, aí vai precisar de crucible eu acho, crucible, efeito onde, metal workstation e o outro feito na workbench, então esse aqui precisa de forged iron sem metais, 20 partes mecânicas, 20 óleo, óleo, 20, acho que já tá bom pra fazer não é, é, e 20 mechanical parts, tá tudo do lado véi, fiz a melhor escolha aqui, ué o que tá faltando cara eu não tenho osso necessários, o que que eu tô enxergando galera, ah, 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 é pedra, que isso, tudo isso de pedra véi, eu acho que eu não tenho tudo isso de pedra galera, eu vou ter que buscar, tá, vamos lá, vamos buscar galera, vamos buscar umas pedrinhas, vou buscar umas pedrinhas, pronto galera, voltem, voltem com um monte de pedras aqui, crucible, já sai com a forja gigante, e já vai com crucible também, 9 minutos, nossa, 9 minutos, perfeito, já fiz tudo o que a gente precisava, agora dá pra fazer forja de steel galera, mas vai precisar de crucible né, crucible, 9 minutos irmão, então vou buscar mais metal, eu tenho metal aqui ou não tenho, tenho, tenho bastante até, e argila, argila tem pouca né, esvaziar meu inventário aqui, das coisas que eu preciso, deixar aqui, o resto tudo é bala, tem algo que fazer plantação também, essas coisinhas ali né, o dinheiro eu acho que tô deixando aqui, cadê meu dinheiro, ah tá aqui, tá aqui, tá de boa, 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 tem que comer, bebê, suco será que é bom? ele encheu a água ou não? tem algumas roupas que estão quebradas hein galera, tem que ver qual? essa aqui ó, essa aqui, reparar, precisa de, nossa, nossa, kit de reparo, o que é? também kit de reparo? nossa galera, gastaram meu kit de reparo velho, tá, vamos deixar a carne, fazer uma carne, primeiro tem que acender né, vou buscar mais madeira, e agora que tá começando a trabalhar galera, ah é, as missões que eu era galera, que eu tinha que fazer, era o tipo, pega o machado, eu se tiver um com o machado lá na, na caixa minha, lá dentro, lá em casa, tudo que eu tinha lá lá, que eu peguei, coloquei no inventário, terminou a missão, ou seja, ele não quer saber da onde que você tá puxando o negócio, se tá no, se tá no, se tá na sua, no seu inventário, no, nos seus baús, mesma coisa pra ele, então, as missões foram muito rápidas, que eu fiz, só que eu não quis gravar, porque eu tava querendo saber se ia ser aquilo ou não, porque eu tava com um problema de avanço né galera, tava tipo, tipo, travado, mas enfim, resolvido né, resolvido, pegar madeira aqui, será que ficou pronta, o que galera, dei uma volta, comecei a desmontar os carros, desmontar os pneus, essas coisas aí, só pra ver se eu consegui alguma coisa interessante, tá, crucible, vai precisa desse aqui né, que que é isso aqui, como que se chama isso aqui, precisamos, acho que dá pra, dá pra fazer, calma aí, se é que dá pra fazer já, já vou fazer galera, turn on, craft, boa, vai fazer aço pra nós, tá fazendo, tá fazendo, fechou então, aqui pra fazer, precisar de um motor, force iron, ah, dá pra fazer já galera, será que não tem iron aqui, tem, esse aqui, serve pra que exatamente, galera, ah, eu tive que fazer essa outra forja galera, porque era o objetivo das missões aí, suco de maçã, aqui dá pra fazer as coisas, aqui galera, suco de laranja, suco de maçã, eu vou fazer suco de maçã galera, tem um suco de laranja, pra ver, qual é o efeito mesmo, eu já tô com, a maçã né, vamos lá, vamos lá, fazer um suco de maçã, suco de laranja, o que que deu, tá fazendo, eu acho que eu peguei mais laranja, em algum momento, hein, das minhas viagens, deixa eu guardar o pneu aqui junto, pneu você pegar no pneu, que fica no chão, tá galera, aqueles pneus que a gente acha na rua, desmontando eles, eles dão, um pneu, aí tem um motor aqui, aí é outro pneu aqui, esse aqui deve ser um negócio, que eu não arrumei, arrumei ainda, suco de laranja, olha, olha isso cara, é brincadeira, tecido, esse aí foi organizado, isso aqui foi uma viagem, que eu não organizei, depois de voltar galera, ainda não fiz o agulho aqui, tá vendo, tem um monte de coisa aqui, que ainda não fez organização, vou fazer uma picareta de aço, tá galera, para não ficar pronto aqui, da picareta de aço, ferramentas, é, pick, axe, iron, ah, tava ali cara, steel pickaxe, precisa de couro, e, 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 for steel 20, é porque esse aqui, tá quebrando muito rápido galera, isso aqui acabou, então desligar, aqui, vou fazer esse aqui, já tá rolando, um minuto, para fazer gungreto, geladeira, bomba de, olha, o que? ah, não consigo fazer né, irrigação, essas coisas, não são da minha classe galera, vou ter que estudar né, tá, Advanced Forest, precisa de 250, meu amigo, vou ter que farmar muito, mas muito galera, nossa senhora, calma aí galera, vou ter que dar uma farmada, uma bolada agora, é, eu vou ter que esvaziar, o meu inventário agora, nossa, vou ter que pegar muita argila cara, mas muita argila velho, meu amigo, isso aí para ocupar é bom né, muita argila e muito metal, porque, 3000, é, vou ter que farmar, dar uma farmada bolada agora galera, não tem jeito não, não tem jeito não galera, farmada bolada, bala de pistola que está fazendo comigo, só desmontei os carros, não entendi, o papel aqui, porque vai precisar de, papel só, vai precisar de, como que chama lá, tinta, minha tinta eu não tenho, tá, então vai ter que arrumar isso aqui, vou esperar, ficar pronto 20, nossa, vai demorar cara, acho que vou esperar galera, ou já dá para fazer, tá, madeira e couro, negócio pulando no chão, tá, vou fazer já a picareta de aço, ué, talvez na outra mesa, é aqui, ué, deveria já aparecer aqui não, 71 o nível dela galera, aí vou tirar esse aqui, tirar dela o upgrade que está nela, que eu coloquei nela né, 2 minutos, meu Deus, pronto galera, coisas prontas aqui, e picareta nível vermelho cara, e o gungreto, o gungreto vai vir aqui, mas aqui vai ser as forjas, vai ficar aqui, para fazer asfalto cara, gungreto, precisa de areia, areia vai ter que fazer com pedra né, areia, cimento, cimento, ué, cimento faz aonde, cara né, cimento, efeito, advanced forge, aaaaaaah, na forja, na forja, dá para fazer na forja aqui, cimento, precisa de pedra, tá, vou já fazer cimento galera, que eu peguei bastante pedra, ai, vou ter que farmar mais pedra, oh my gosh, ligar, max craftar, deixa aí, vambora, tá na hora de farmar, tá na hora de farmar galera, dá uma farmada, boladona, e aí, já volto para cá, aí galera, descobri aqui ó, quando você vê, esses negócios aqui galera, é só, cavar embaixo, só cavar aqui embaixo, ó, eu, eu, eu quebrei uma dessas aqui, e aí, comecei a cavar aqui ó, deu pedra, e deu metal aí ó, tão vendo aí, ele deu muito tá, tipo ó, mais 700, mais 800, aí 900, e tá indo cara, ou seja, na próxima vez, eu não vou quebrar a pedra, que tá em cima da terra, eu vou deixar ela pra, pra saber, onde que tem, metal debaixo da terra, essa informação, eu não tinha não galera, vocês tão vendo, que eu já, tô com quase 6 mil, e pedra pra caramba, porque tinha pedra também, aqui junto, onde que tá a pedra aqui ó, não, peraí, que tem uma pedra junto, ela vai junto ó, tá vendo, ó, ó, pedra aqui ó, tá vendo, minha picadinha tá, tá forte então, é mais que eu vou fazer, aquela furadeira tá galera, britadeira, fazer uma britadeira, pra ver como que, cansei velho, 7 mil, vou fazer 8 mil, e vou pra casa galera, cansei real, há um tempo que eu tô aqui velho, vai ter que prestar atenção, quando tá barulho de metal, ou quando tá barulho de pedra, 8 mil tá bom né, eu vou fazer a mina 10 mil, termina 10 mil galera, é rapidão, rapidão, já pego 10 mil, já vazou pra base, acabando, pronto, não vou mais não galera, não vou mais não cara, aí as pedras peguei daqui também, ó, dessa pedrona grandona, peguei, tô fazendo um monte de buracos galera, peguei a argilha daqui, peguei a argilha daqui, peguei a pedra daqui, é isso, aproveitando, tudo que tem perto, é que quando ele quebra galera, ele pega muito também, contaminando isso aqui, vai pra, tá vendo, 15 mil, vai chegar a 15 mil, eu vou vazar galera, calma aí, calma aí, aqui já tá acabando, o vício, o vício, pronto, vamos pra base, respawna, mas demora, volta aí, como que tá, cimento aqui, eu vou, peraí galera, tem que dividir, ainda tá rolando aí, o que que eu queria fazer mesmo, é botar aqui pra fazer aço, né, ford iron, máximo vai fazer 500, não, vou fazer 250, beleza, aí, agora eu quero saber, o que que eu posso fazer com 44 galera, vai demorar, quanto que precisa pra fazer a forja avançada, mano, ford, 250, meu Deus do céu, é o que eu botei lá pra fazer agora, né, e aqui, como que tá indo, pegar esse aqui, gongreto, nossa, é pouco hein galera, ah, eu vou ter que usar outra forja aqui, mano, é isso, a solução é essa, outra forja aqui, pra fazer cimento, talvez depois a gente fazendo aquela, isso se rodar, né mano, ah é, dá pra fazer, dá pra fazer, ele vai fazer 7 mil, não, eu vou fazer, 3 mil, 3 mil, beleza, deixei pra fazer 3 mil, aqui tá fazendo 200, nossa, vai ficar um ano, esse negócio aí, e aqui, que tá rolando, tá fazendo já o bagulho, é, agora o negócio é paciência galera, por que que isso aqui não, pode fazer mais, ahhh, tem que fazer areia, mano, já faz mil, nossa, vai demorar galera, pra caramba, velho, enquanto isso, acho que vou dar uma farmada, basicona, galera, que que é isso, que que é isso, nossa, é, eu vou tá aqui, aqui, cimento, aço, argila, e a madeira, e o ferro, eu vou dar mais uma farmada lá fora galera, infelizmente, não tem muito o que fazer né, enquanto eu tô fazendo os bagulho aí, não, bala não, eu vou ter que ir lá, trabalhar né, alguma coisa parou de fazer barulho, esse aqui, é, calma aí, que que precisa pra fazer, gongreto, pedra e cimento, cimento, pedra, e areia que tá aqui já, é, beleza, o que sobrou, vai pra cá, é, tem que sobrou, o problema é, o problema galera, é a, o aço, e, o cimento mesmo, vocês tão vendo, que tão me mantendo bem nutrido hein, nutrição que não falta aqui galera, tá, vamos lá, mais uma farmada basicona, depois a gente volta, opa esse pneu, dá pra, depois eu vejo isso, vai rapaz, fica no chão hein, rapaz, eu escutei ele faz tempo, eu tava passando pra cá, indo pra lá, eu escutei ele, aí voltei galera, ai meu Deus, vai demorar, esse negócio vai demorar, eu não quero fazer outra fornalha, desses aí galera, realmente, essa grandona aí, eu não vou fazer, porque, acho desnecessário, agora, Gungreto, tá indo hein, Gungreto tá indo galera, nossa, vai demorar muito velho, faz tempão que saí, tá galera, saí, fui farmei de novo, farmei pra caramba, vocês viram que já terminou lá, o negócio, massa, farmei metal aí ó, tá vendo, demorado hein galera, deixa eu botar essas balas aqui, beleza, eu não sei o que fazer galera, deixa eu ver se tem alguma coisa, pra gente fabricar, armamento, aqui tem as balas, agora dá pra fazer a bala né, boa, dá pra fazer as balas, as armas, titânio, nunca vi né galera, falaram que talvez no mapa ali mostre, onde que tem as coisas, é esses pontinhos aqui, acho que é metal, agora titânio, deve ser azul não é, vamos ver onde que será que tem, mas tem que abrir o mapa né, se esses pontinhos aí deve ser metal, aqui das pedras aqui, cinza, tem que abrir o mapa galera, pra ver onde que a gente acha titânio, tem que ser uma coisa azul, deve ser, não sei, eu nunca vi esse titânio, eu não sei dizer pra vocês como que é, mas galera, vou ficar por aqui, vou esperar os negócios terminar, e amanhã a gente continuar, nas nossas aventuras aí, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa aquele like, aquele abraço, live às 21h tá galera, e seja feliz, e se gostou deixa aquele like, e se gostou deixa aquele like, e se gostou deixa aquele like,